Pedro Duran, vamos lá. Há pouco o Pedro Teixeira conversava com o seu Jorge, um voluntário que também está atuando nesses resgates no Rio Grande do Sul. E ele falava que nesse momento ainda há algumas pessoas que estão ilhadas e muitas pessoas que saíram de casa deixaram seus animais de restimação. E também há nesse momento uma grande operação de resgate desses bichos, desses animais. Já temos esse número agora de quase 10 mil animais que foram resgatados. É isso, Carol. E a importância desse trabalho dos voluntários, dos bombeiros, dos grupos de apoio que vão justamente resgatar esses animais e tirar eles de uma situação de sofrimento, como é o caso do cavalo caramelo, que virou um símbolo desses animais que sofrem 4 dias em cima de um telhado para conseguir ser resgatado. Obviamente as pessoas foram priorizadas e depois o cavalo foi buscado pelas equipes de resgate. Vocês veem aí as imagens? Muito impressionantes. O cavalo teve que ser adormecido, sedado, para que ele pudesse ser levado num bote e rapidamente foi tirado de lá. Olha aí a imagem do cavalo em cima do telhado. A gente fala que quando um problema acontece, poxa, o gato subiu no telhado. Imagina quando é um cavalo. Isso dá gravidade desse problema, dessa tragédia, que até o presidente Lula teve que se manifestar por conta dessa imagem que rodou o mundo, o mundo inteiro, e virou um símbolo dessa tragédia. Mas, além dos cavalos, tem os bois, tem os pássaros, tem os gatos, tem os cachorros, tem uma série de animais que ficaram ilhados com essa tragédia e que, obviamente, tiveram um impacto das chuvas também. A gente vai mostrar algumas imagens, Carol, porque ao longo dos últimos dias eu tenho conversado com os voluntários que fazem esse resgate. Essa imagem, por exemplo, é do Grupo de Respostas a Animais Silvestres, do Rio Grande do Sul, resgatando aqui um pássaro sendo tirado de dentro de uma casa. E aí é curioso que no vídeo, um dos membros do grupo, que é uma espécie de órgão que reúne voluntários, mas tem uma capacitação que está trabalhando em parceria com a Defesa Civil do Estado, ele diz assim, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Nem os pássaros e nem os porcos. Vamos para a segunda imagem? Essa já mostrando o resgate de um porquinho em cima do telhado. Olha só, Carol, que imagem impressionante. E o trabalho que os voluntários, a dificuldade que eles têm para poder resgatar e aí o resgate dos porquinhos para conseguir, de fato, sair de cima do telhado, né? E escorregando ali, uma situação bem delicada, bem complicada, porque o porco é um animal que não consegue nadar, por exemplo, como outros animais, né? Então, se eles caem na água, eles podem ter um prejuízo muito grande para... risco para a própria vida deles, né? A próxima imagem vai mostrar um gatinho, Carol, que estava também dentro de uma casa. E aí, essa imagem me chama a atenção... Nossa, a água quase chegando ali, né? Exato. E olha onde os gatos sobem, né? Bem num canto ali para realmente, num espaço super pequenininho, escapar dessa água, da inundação. Então, você imagina, os voluntários, os bombeiros têm que romper a tela de proteção de uma janela, entrar nesse espaço apertado para conseguir... Com a água quase chegando ao teto, né? Com a água quase chegando ao teto. Você vê que ele levou ali uma caixa de transporte para poder resgatar esses gatinhos. E olha a quantidade de equipamento, né? Você tem o colete, você tem a roupa protetora, você tem as luvas, o capacete. É uma grande preparação para conseguir resgatar esses animais. E, Pedro, por vezes a dificuldade em ter acesso ao animal, que está assustado. Então, a dificuldade também desses voluntários, de homens dos bombeiros, que estão envolvidos nesse trabalho, é o caso aí do gato. A resistência em ceder ali a essa ação, justamente por conta do medo, do receio. É o mesmo que a gente viu há pouco ali, quando havia a tentativa de resgate daqueles porcos. São as imagens que o Pedro traz para a gente. É isso, Carol. E a gente consegue perceber, eu estou aqui conversando com quem está acompanhando a gente, também com os voluntários, que estão nesse momento saindo para fazer e continuar esses resgates. Vamos mostrar, então, a próxima imagem, que é uma imagem que mostra um grupo de pessoas, de voluntários que saem para fazer resgates de animais, tem animais ilhados, tem animais... Ó, no telhado esse. No telhado, né? E que sobem justamente para tentar se salvar dessa tragédia. Essa que está aparecendo na imagem é a Bruna Molso, que está atuando nesse trabalho. Lá em Canoas, essas imagens são de Canoas, essa que abraça o cachorrinho. É uma das grandes voluntárias que estão fazendo esse trabalho de resgate e salvamento desses animais. E situações muito complicadas e que às vezes oferecem risco para os próprios voluntários que estão fazendo esse trabalho. Em nome da busca desses animais, para realmente não deixar ninguém para trás, eles vão conseguindo, vão se colocando, às vezes, até em risco. E esse é um projeto, e aí a gente já vê uma outra imagem. Olha só, Carol, subindo no telhado para conseguir resgatar os animais. São do projeto Paola Saldívia, que é uma das organizadoras desse movimento para resgatar esses animais em Canoas. A Paola que conversou com a gente. Daqui a pouco a gente vai ter até um depoimento dela para poder falar sobre o trabalho que eles têm feito. Mas, enfim, o que é importante destacar aqui é para onde vão esses animais depois do resgate. E uma necessidade muito grande de você conseguir colocar um espaço que seja adequado, porque são muitos animais. E também como é que o tutor vai achar o seu animal, né? Porque ao resgate, como que você vai localizá-lo? Exatamente, Carol. E mais do que isso, tem animais aí que são resgatados que eles não têm sequer dono. Então, eles são levados para um abrigo, vivem nas ruas ou nas cidades, mas não conseguem mais viver por conta das chuvas. São levados para um abrigo e aí precisam ser adotados por alguém. Então, esse também é um apelo que os voluntários têm feito, que nesse momento, se você quer contribuir e não pode doar, mas tem condições de adotar um desses animais, faça isso, porque a adoção pode ajudar a salvar vidas, né? E a gente tem uma próxima imagem que mostra justamente o abrigo. Não sei se a gente consegue mostrar ela. Olha, essa imagem é muito impressionante, Carol. Essa imagem aqui, eu queria, não sei se a gente consegue subir o som dela, porque é dentro de uma casa que foi invadida pela água. Eles estão procurando um cachorro que está latindo. Mas a gente ouviu ele latindo, né? Não, achei! Olha a situação que o cachorro não estava, Carol. Não! Ele parou de latir. Ele estava bem escondido ali, boiando no meio da água e foi resgatado para poder, enfim, ser levado para um lugar de abrigo. Você vê que a ração está toda espalhada pela água, a casa foi invadida pela água, tem aí os pertences da família. E lá no meio, boiando, resistindo bravamente o cachorrinho, tremendo de frio. Tremendo. São os resgates sendo feitos nesse momento no Rio Grande do Sul, muitos animais já resgatados, reforçando aqui o número, quase 10 mil animais que já foram resgatados por autoridades, corpo de bombeiros, também muitos voluntários que nesse momento estão nesse trabalho no Estado. Aí você vê, Carol, esse é o abrigo que está recebendo esses animais. A Paola me contou que eles estão fazendo um abrigo temporário nesse momento, mas que a ideia é construir um abrigo para 150 animais, para justamente poder receber esses animais que estão, de fato, sendo abrigados, sendo, enfim, acolhidos por esses voluntários. Agora, é importante dizer, Carol, que há situações e situações. A gente está mostrando uma situação de um abrigo que os animais têm muito mais condições, mas tem outras situações em que os animais não têm a mesma condição. Obviamente, por conta da tragédia, das condições, a gente vai mostrar agora, antes da gente mostrar essas situações, imagens da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Ah, e são fotos que mostram o resgate desses animais, porque a Secretaria tem feito parte desse trabalho, e eu tenho conversado com eles porque eles têm coordenado esse trabalho, né? A SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E eles nos dizem, Carol, que são 8.933 animais resgatados pela Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Estado, outros cerca de 500 resgatados nas cidades mais afetadas da região metropolitana pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, que atua em conjunto com o Grupo de Respostas a Animais Silvestres. Então, é um trabalho muito bonito que está sendo feito, não só pelos agentes públicos, mas também pelas pessoas que, enfim, se voluntariam. Eu não sei se a gente tem a fala da Paola, ou se a gente vai ter a fala da Ana Paula, mas antes de ouvir a fala da Ana Paula, Carol, eu queria mostrar a situação dos amigos, dos cachorros e desses voluntários, esses amigos que estão se juntando para atender esses cachorros. Em São Leopoldo, são os acorrentados, os cachorrinhos que ficaram acorrentados. Olha só essa situação, Carol. Isso é na cidade de São Leopoldo. Os animais, eles estão acorrentados nas grades ali de um posto da Polícia Rodoviária, numa estrada. E não só nas grades, mas também na parte de trás dos veículos. Ali a gente vai ver uma espécie de uma caminhonete, justamente dos bombeiros, e os animais presos ali, né? É porque você resgata, não tem onde colocar, não há um abrigo para colocar esses animais. E essa foi a situação registrada lá em São Leopoldo, um dos municípios mais afetados por conta dos temporais. Vamos ver o que diz então a Ana Paula, que é uma das voluntárias, que está trabalhando nesse, está fazendo esse trabalho, junto com a Kayane Braga, com quem eu conversei também, e ela relata um pouco da situação desses animais. Estamos enfrentando uma situação de catástrofe dos animais. Os animais estão dentro das casas há sete dias, sem água e sem comida. Quando houve a evacuação das pessoas, foi proibido, proibido que as pessoas trouxessem os seus animais nos barcos. Então as pessoas esconderam os animais no forro da casa, ou subiram os animais para o segundo piso da casa, para terem uma chance de sobrevivência. A água está quase 4 metros de altura, eles não conseguem retornar para as casas para buscar os seus animais, eles não conseguem alimentar esses animais. Nós hoje fomos resgatar animais, muito bicho boiando, muito bicho morto. Dentro das casas, os animais estão suplicando por resgate, eles estão pulando para dentro dos barcos. A gente passa as embarcações, eles gritam no telhado, pedindo socorro. E o nosso prefeito não está fazendo nada. A nossa Secretaria de Proteção Animal não está fazendo nada. A orientação deles, há sete dias atrás, é larguem os animais na rua. Um animal morreu agora no meu colo, agonizando, porque foi atropelado na rua, porque não sabe andar na rua e morreu atropelado. A situação de São Leopoldo é terrível. Nós precisamos de ajuda urgente. Falei com a Prefeitura de São Leopoldo para entender sobre a situação desses animais. A gente tem até imagens que mostram um outro abrigo, que esse sim, também em São Leopoldo, é esse aí que aparece nas imagens. Carol, enquanto as imagens desse abrigo rodam, eu vou dizer um pouquinho do que diz a Prefeitura. Eles dizem que estão passando pelo momento mais difícil da história deles, com mais de 180 mil pessoas impactadas, diretamente, mais de 100 pessoas ainda fora de casa. Mais de 12 mil estão em 88 abrigos pela cidade. Que a preocupação com vida se estende também à preocupação com os animais. Que a cidade tem uma Secretaria de Proteção Animal, que vem atuando desde o início das enchentes, com ONGs, com voluntários, com bombeiros. E a estimativa, Carol, é que 20 mil animais só em São Leopoldo, só em São Leopoldo, estejam desabrigados. Muitos desses desencontrados dos tutores, pelas mais diversas razões. Mais de 80% dos abrigos coletivos também estão com famílias, com os animais acolhidos. Então, nessa escola municipal, o irmão Welbert, ele vem servindo hoje como uma base de resgate dos animais, mas ele esgotou completamente a capacidade para operar com a chegada de mais animais. A orientação às pessoas que estão resgatando os animais é que sejam encaminhados ao local, apenas aqueles que necessitem de um atendimento urgente. Aí, com a ideia de salvar o maior número de vidas possível, eles recomendam que os animais saudáveis sejam colocados em áreas secas e seguras, sejam hidratados e alimentados. E que eles estão à procura de áreas fechadas que possam ser cedidas para abrigar esses animais. Então, obviamente, Carol, a gente tem que fazer aqui, trazer a imagem desses animais acorrentados, podemos até falar sobre essa imagem que chama bastante atenção, mas temos também que levar em consideração que é uma situação de calamidade, de excepcionalidade, e a prefeitura fez questão de mandar essas imagens para dizer que a gente está tentando fazer o nosso trabalho. Nem sempre dá. A capacidade não existe. 20 mil animais para uma cidade como São Leopoldo é muita coisa. E aí, obviamente, os voluntários têm que cobrar e exigir que o poder público tenha atitudes para poder atender esses animais. Mas são os dois lados de uma situação de total excepcionalidade.